Ae rapi, então olha só o que que você ganhou rapaz, olha aí ó Sardei de banda Pega, pega Vou pegar aqui agora esse negócio aí Abre Como é que é, abre aqui ó É Que lugar? Abre aí, consegue abrir? Tenta aí Ah vixi, agora não consigo não velho, agora tem que me ensinar como é que é Será que você não consegue? Como é que é que abre esse negócio hein? Ah, te amar Águia pequena que nasceu para as alturas com ansia de voar Eu percebi que as minhas pernas já cresceram E que eu preciso abrir as asas e tentar Se eu não tentar não saberei como se voar Não foi à toa que eu nasci para voar Obrigado mesmo de coração, agradeço de coração a todos vocês que me ajudaram Por essa placa maravilhosa que vem de presente de vocês, beleza? Obrigado mesmo de coração e agradeço, viu? Pequenas águias correm riscos quando voam Mas devem arriscar